Fala pessoal, aqui é Ricardo Silveira do canal RSTech e hoje gostaria de trazer um videozinho novo aqui para vocês, dessa vez a minha análise sobre o Moto G5 Plus, esse aparelho que eu testei por pouco mais de duas semanas e agora eu posso trazer aqui todas as minhas impressões, tudo que eu tive testando ele. Gostaria de começar pedindo primeiramente que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito e é claro, já deixa o seu like que ajuda demais o canal a crescer. Então tá pessoal, vamos para a análise completa do aparelho. Como sempre, gosto de começar pelo design e a construção do aparelho. Aqui nós estamos falando de um aparelho bem bonito, realmente ele evoluiu bastante do Moto G4, que na minha opinião foi o Moto G mais feio de lançado até hoje. Ele é construído num corpo unibare, dessa vez não é possível remover a tampa, tudo em metal e plástico, plástico apenas nas bordas superior e inferior, o resto da tampa traseira é toda em metal, uma construção bem legal aí, bem premium. Ele tem 5.2 polegadas de tela, o que dá uma pegada bem interessante no aparelho, ainda mais com a espessura, ele é relativamente um aparelho bem fino, um ponto que eu achei bem legal. Um dos pontos que me incomodam é a câmera saltada atrás dele, que provavelmente eu deixei alguma superfície e tudo mais, facilita para que arranhe a lente. Um dos outros pontos que não me agradou é que os botões laterais são bem afundados, eu gostei que ele tivesse um relevo um pouco maior contra os botões mais saltados para fora, eles são bem fundos e atrapalha bastante aí pressionar eles. Ele também não veio com o conector Type-C no padrão novo de USB, ele vem, porém, um dos pontos que me agradou aqui também, é o fato do slot estar na parte superior e o conector P2 e o conector micro USB está na parte inferior. Vamos lá, quanto é o quesito de tela e som? Nós temos aqui um aparelho com resolução Full HD, com um bom equilíbrio de cores, algo bem satisfatório aí, uma tela IPS, porém, sendo uma tela IPS, ele ainda mantém aquele recurso Always On, não Always On Display, desculpe, mas o recurso Moto Tela da Lenovo, onde você levantando o aparelho, ele traz aí algumas informações como data, hora e notificação. Porém, não tem a mesma economia de bateria como suas com uma tela AMOLED, né? Esse é um ponto negativo. Mas vamos lá, o áudio dele é frontal, um ponto positivo, porém, não é estéreo, é um áudio mono. Ainda é um áudio de qualidade, com um volume bem bom, realmente satisfatório. Com o aparelho aí na faixa de preço dele, me agradou bastante. Ele também conta com recursos como TV digital e rádio FM. O rádio é necessário fone de ouvido e a TV também. Ou fone de ouvido, para ele trabalhar em Full Seg, ou para realmente trabalhar com uma definição HD aí, ele vai precisar da anteninha que vem na caixa. Isso é um ponto que não me agrada, porque, poxa, ter que ficar carregando essa antena e tudo mais não é tão satisfatório, né? E os fones de ouvido que acompanham ele é simplesmente sem comentários. São horríveis, realmente não tem como ser usado. A Motorola já tem que ter... A Lenovo agora já deveria ter mudado isso há muito tempo. Vamos lá, pessoal. Falando quanto à hardware. Nós temos aqui um processador Qualcomm Snapdragon 625. Esse é um processador octa-core, com oito núcleos aí, todos eles dedicados a uma potência de até 2.0 GHz. É um processador bem potente, que é capaz de rodar boa parte aí dos jogos, na verdade, todos os jogos com folga. E ele é marcado por uma das características mais interessantes, na minha opinião, que é a economia de bateria. Ele é considerado nos processadores que melhor gerencia a energia do aparelho. E aqui não é diferente. Eu passei facilmente das seis horas de tela, cheguei a seis horas e meia, quase sete horas de tela com o Moto G5 Plus, em uso normal aí, com jogos, com muito mensageiro, com Spotify, Bluetooth ligado o dia inteiro praticamente. E não tive qualquer problema para passar das seis horas de tela. Foi bem tranquilo. A bateria dele é uma bateria de 3.000 mAh, que contribui para essa autonomia. E ele tem um ponto que também me agrada muito, que é o carregador que me acompanha na caixa, que é um carregador turbo. Lenovo, ele chega a carregar o aparelho inteiro de 0 a 100%, em pouco mais de uma hora. Uma hora e 10, uma hora e 15, por aí. O sensor de impressão digital na parte frontal também é um ponto que me agrada bastante. Ele é bem rápido, bem preciso. Dificilmente eu tive erros e tudo mais a usar ele. E a Lenovo trouxe aqui algumas funções novas para o sensor de impressão digital. Já vou falar sobre isso mais para frente. O aparelho conta também com 2 GB de memória RAM, o que é um ponto aí que trouxe bastante discussão aí assim que ele lançou. Porque o que acontece? Fora do país, ele saiu versões com 3 e 4 GB de memória RAM. A Lenovo decidiu trazer para o Brasil apenas a versão com 2 GB. Isso prejudica sim o desempenho, principalmente no dia a dia. Você alternar entre um aplicativo e outro ali, se torna algo um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Chega até a ser incômodo. Você sai de um aplicativo, logo em seguida vai retornar para ele e ele fecha. Mas isso com um aplicativo mais pesado. Se você for jogar e usar um WhatsApp, por exemplo, provavelmente toda a vida, se você ficar muito tempo no WhatsApp, ele vai fechar o jogo. Isso não tem dúvida. Mas se você for ficar usando Facebook, WhatsApp, Instagram, durante o dia a dia, normal, uso mais moderado, não vai sentir grande diferença. Vai lhe prejudicar imensamente. Um dos outros pontos que não me agradou é a ausência do USB tipo C, que eu já comentei com vocês. Foi um padrão novo USB e, na minha opinião, todos os fabricantes já deveriam estar aderindo e realmente matando o micro USB de vez. Um ponto também bem favorável é que você pode usar dois chips e o cartão de micro SD, sem precisar ficar escolhendo um ou outro, como acontece bastante nesse caso de bandeja híbrida. Aí a Lenovo mandou muito bem mesmo. Quanto a software, pessoal, a Motorola, desde o começo, vinha com a proposta sempre do Android mais puro possível. A cada geração vem perdendo um pouco disso, mas aqui ainda está bem próximo realmente do que é um Android puro. Nós temos um launcher um pouco diferente, temos alguns detalhezinhos aqui, como no app Moto, como já é de costume, onde traz a mototela, como eu já havia citado, traz os comandos de voz, e agora traz também os comandos no sensor de pressão digital, onde você pode tirar os botões virtuais da tela e usar todas as funções dos botões no sensor de pressão digital. Você vai arrastar o dedo para a esquerda, ele vai fazer o botão de voltar, você vai dar um toque no sensor, ele vai fazer o botão de home, e você vai apenas deslizar o botão para a direita e ele vai fazer o botão de multitarefa. É um ponto interessante, eu confesso que eu ainda não me adaptei muito bem com isso, eu tentei usar aí por mais de uma semana seguida e voltei para o modo de botão normal, que me prejudicava bastante durante o dia a dia. Mas isso é o que pode ser aprimorado ainda pela Lenovo, acredito, para funcionar de uma maneira melhor. Um dos outros pontos que acabam me desagradando bastante é a ausência da galeria. Eles fizeram, na verdade, um acordo com a Google desde o Moto G4 já, onde remove a galeria e dá mais espaço no Google Drive e no Photos, no caso, né? Para que você tenha um aparelho mais próximo aí do que um Android puro, do que a Google gostaria de fazer. É que você apenas usasse o Photos, mas realmente não tem a mesma facilidade para organizar as fotos e tudo mais. É um ponto que não me agrada. Pegando essa deixa das fotos, eu já gostei de falar das câmeras do aparelho em si. Iniciando pela frontal aqui, para vídeos ela me agradou bastante, ela grava vídeos em até Full HD. Com boa iluminação, realmente é bem legal. Com baixa iluminação, perde um pouco de qualidade, na verdade bastante, mas ainda é razoável, dentro do esperado para faixa de preço. Já para fotos em si, eu acho que ela mesmo com boa iluminação, ela perde muitos detalhes de uma imagem. Foi um ponto que realmente não me agradou. Chegou a ser incômodo. E em baixa iluminação, nem se fala. Realmente, eu detestei a câmera em baixa iluminação, a câmera frontal. Já a traseira, para mim, é uma das minhas maiores surpresas. Eu estava bem esperançoso com ela, desde que ele foi anunciado aí, com os 12 megapixels, o mesmo sensor do Galaxy S7, por aí, ele vinha bastante com essa propaganda. Mas, claro, tudo não depende só do sensor, também depende do jogo de lente e tudo mais. Então, comparar com o Galaxy S7, eu acho injusto. Mas, não tem como negar, é uma excelente câmera. Ela filme em até 4K, Full HD, 60 fps. Vocês podem ver aí, no... Vocês podem ver aí, no canal, que eu soltei alguns vídeos com ele em Full HD, em 4K, e em Full HD, com a câmera frontal. Qualidade de filmagem é excelente, eu gostei bastante. Assim, claro, falta uma estabilização óptica, mas é o que pode ser corrigido aí, por software, e é corrigido muito bem. Não chega a ser estabilização óptica, mas ainda é razoável, é tranquilo. As fotos, tanto em boa iluminação, como em baixa iluminação, tem uma qualidade bem legal, porém, em baixa iluminação, acredito talvez para o jogo de lente, eu não sei, na verdade, eu não sou um grande treinador de fotografia, mas ela perde bastante detalhe, mesmo com o sensor aí, com a abertura 1.7, que é, na teoria, para absorver bastante luz. Realmente, ele absorve bastante luz, as fotos ficam bem claras, mas perde muito, muito, muito detalhe mesmo na foto. Isso nas questões noturnas. Quanto a fotos diurnas aí, é realmente um dos pontos que mais me agradou. E aí, pessoal, aqui vai o meu ponto realmente decisivo, se vale a pena ou não, a minha conclusão que eu tive durante os 20 dias desse uso. Assim que o aparelho lançou, em torno de 1.500 reais, na minha opinião, não valia de jeito nenhum. Agora, ele está na casa de 1.300 reais, o valor oficial, você encontra promoções aí na casa de 1.50, 1.100 reais até, procurando bem. E é um valor aí que eu acho realmente bem aceitável para o aparelho. Realmente, tem pontos que me desagradam, como a ausência do USB Type-C, como é o caso da câmera saltada ali, um ou outro detalhezinho, que realmente me incomoda. Mas, fora isso, poxa, a câmera é de excelente qualidade, a bateria é muito boa, o desempenho é bom, mesmo que sem, só com uns 2GB de memória RAM. Então, é um aparelho bem equilibrado, eu diria, tela com HD, de 5,2 polegadas, é muito bonita, realmente é bem boa mesmo, para uso no dia a dia. Tem uma luminosidade legal, para uso debaixo do sol. É um aparelho aí, que você vai ter por 1, 2 anos, sem ter grande preocupação, realmente. Eu curti bastante ele aí, realmente é um aparelho que eu usaria, durante o meu dia a dia, sem o menor problema. Principalmente, pelo que eu acredito bateria, como eu já havia citado. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, que assim você vai estar seguido, e acompanhando os próximos vídeos. E é claro, deixa o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. É isso aí pessoal, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho